Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota! Gavis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 40 da FAMERP 2016. Eu vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta sozinho primeiro, depois eu faço com vocês. Pausou? Tentou? Então, lê comigo. Deixa eu dar uma ampliada, vamos fazer juntos. Uma espira... saúde. Condutora... piada idiota, ri pra mim, ri. Obrigado. Uma espira condutora e circular está fixa, suspensa por uma haste isolante rígida na posição representada na figura. Um ímã em forma de cilindro, com seus polos magnéticos norte e sul, move-se em linha reta a partir do repouso no ponto A, no instante T0 igual a 0, até o ponto B, onde para novamente no instante T2. A velocidade máxima do ímã entre os pontos A e B é atingida no instante T1. Então, ele estava acelerando aqui, né? E depois freando aqui. O gráfico indica a velocidade escalar do ímã em função do tempo entre os instantes T0 e T2. Considerando os sentidos horário e anti-horário indicados na figura... Então, horário é pra cá, anti-horário é pra cá... É correto afirmar que, devido ao movimento do ímã, a corrente elétrica induzida na espira circulará pra onde? Então, olha que legal isso daqui, gente. Primeira coisa que vocês precisam saber, até na cabeça, é que a aceleração não tem nada a ver com a geração de campo. Mentira, tem a ver com a geração de campo porque quanto maior a velocidade, maior a corrente gerada, né? Não campo, corrente. Beleza? Agora, se ao ir pra cá acelerando, eu tô gerando uma corrente no sentido horário, por exemplo... Quando eu tô indo pra cá desacelerando, eu continuo gerando uma corrente no sentido horário. Só que cada vez mais fraca. Tá legal? Aqui tá gerando uma corrente cada vez mais forte e aqui tá gerando uma corrente cada vez mais fraca. Tudo bem? O que interessa é a quantidade de linhas de campo que estão passando pelo rio, né? Tá bom. Essa é a primeira coisa. Ele quer saber qual é o sentido da corrente elétrica induzida. Qual vai ser o sentido da corrente elétrica induzida? É isso, né? Tá bom. Aqui a gente tem uma coisa interessante, pessoas. Esse imã, ele tem o norte pra direita. Então, o campo magnético que ele gera, tá pra direita. Esse é o campo magnético B do imã. Beleza? E olha o que acontece aqui, gente. Quando o imã se aproxima da espira, gera-se uma corrente elétrica. Ou seja, gera-se energia elétrica. Só que energia elétrica não surge do nada. Energia não surge do nada. Energia se transforma. Que energia que o imã tem que tá sendo transferido pra espira em forma de energia elétrica? O imã tem um movimento. É isso que o imã tem. O imã tem energia cinética. Quando ele tem velocidade, ele tem movimento. Então, ele tem uma energia cinética, ok? Essa energia cinética tá sendo transferida pra essa espira. Beleza? Só que, se essa energia cinética tá sendo transferida pra espira, então, ao mesmo tempo que a energia elétrica está surgindo aqui, a energia cinética está desaparecendo do imã. Só que energia cinética tá relacionada com a velocidade. O que significa perder energia cinética? Significa perder velocidade. O que significa perder velocidade? Significa frear. Quer dizer que esse imã tava tentando ir pra direita, mas essa espira agora, ela tá criando uma força que vai frear esse imã. Pra ela criar uma força, ela precisa criar um campo magnético. Beleza? E esse campo magnético tem que ser oposto ao campo magnético do imã. Tem que estar pra lá. Pra quê? Pra fazer o papel de frear o imã. Tudo bem? Então, de novo. O campo magnético do imã, quando em movimento, gera uma corrente elétrica que gera um novo campo magnético da espira, que vai fazer o papel de frear o imã. Então, eu sei que o sentido do campo magnético gerado pela espira, que é o que me interessa, é pra esquerda. Esse é o ponto chave desse exercício. O campo magnético da espira é pra esquerda. E agora, pra saber o sentido da corrente elétrica, é só pensar na regra da mão direita envolvente. Beleza? Põe o dedão no sentido do campo magnético. Aqui parece que o campo magnético, nesse caso aqui é o BE. E aí eu vou ter a corrente pra cá. Ela sobe aqui perto do meu olho e desce longe do meu olho. Isso daqui é o sentido, ó. Sobe perto do meu olho e desce longe do meu olho. Sentido anti-horário. Beleza? Essa daqui é a resposta, portanto. Sentido anti-horário. Anti-horário em todo o percurso, tudo bem? Aqui é uma intensidade mais forte, aumentando a intensidade, porque a velocidade tá aumentando e aqui tá diminuindo a intensidade. Mas o sentido continua sendo anti-horário em todo o percurso. E qual que é a alternativa, hein? Antes de eu dar a alternativa, muito obrigado se você veio até o final do vídeo. Isso daqui me ajuda bastante. E eu vou encerrar esse vídeo, então, marcando como verdadeira a alternativa A. No sentido anti-horário entre T0 e T1 e entre T1 e T2. A alternativa A de amor é a resposta do último exercício da prova da FAMEP. Um beijo e até a próxima prova!